O homem que mordeu o carro Título deste episódio, 4,5 kg de emoções para salvar um casamento Bom, de Portugal continuam a chegar histórias de crime falhado Somos maus no pequeno crime Não, a nossa cena é mesmo corrupção e banditismo nas altas esferas Aí somos bons No pequeno crime temos muito a aprender E a prova disso é a famosa história que contámos aqui há algumas semanas Da senhora que quis roubar o carro e achou que a melhor maneira de o fazer era telefonar para o revoque Hoje há outra história interessante vinda de Vila do Conde Sobre boas intenções ao nível do crime Sabotadas por deficiente conhecimento sobre o funcionamento do mundo E débil talento para a construção de um plano Isto começa porque o protagonista deste caso real queria De acordo com o comunicado que saiu da Polícia Judiciária Ele queria melhorar o seu relacionamento com a mulher E nada como enverdar pela via do crime, não é? É coisa que as mulheres adoram Não é homem Ah, quem me tira um bom bandido tira-me tudo Ah, bandido Ele queria melhorar o relacionamento com a mulher E o que é que ele fez? Ele pôs o ar mais nervoso que conseguiu E foi à esquadra mais próxima a dizer qualquer coisa como Acabei de ser vítima de um roubo Dois tipos apontaram-me armas E obrigaram-me a entregar o meu saco Onde eu tinha várias coisas Incluindo o meu tablet Ora, qual o problema aqui? O problema foi a não existência de qualquer uma destas coisas Não houve tipos nenhuns, não houve armas Não havia saco, não havia tablet Em suma, não houve roubo E ele então achou que ao apresentar queixa Do roubo fictício, de um objeto fictício Ele iria, com o dinheiro do seguro Conseguir comprar um tablet para dar à mulher E dessa forma melhorar o relacionamento com ela O problema é que para além de não haver bandidos, armas, saco, tablet e roubo Também não havia seguro E é tramado conseguir dinheiro de seguros De objetos que nunca existiram É uma boa ideia dessa senhora É uma ótima ideia Invalível Não parece nenhuma seguradora Tenha uma modalidade de seguro de fantasia Seja como for Ele tentou Pontos por isso É preciso tê-los no sítio para tentar uma coisa destas Ou então é apenas pura e simples inconsciência Às vezes há uma fina linha A separar tê-los no sítio Da total e completa inconsciência Quem tem tudo no sítio Esta é uma ótima ligação Uma ligação Quem tem tudo no sítio E mais alguma coisa É Misha Stunt Ah, pois é Para já é o melhor nome de sempre Como é que é? Misha Stunt É um nome espetacular O apelido dele é Tecno Stunt Stunt E quem não gostaria de ter como primeiro nome O nome do popular urso Mascote das Olimpíadas de Moscovo de 1980 Misha faz furor nas notícias em todo o mundo Ele quando manda de elevador é Misha na escada Peço desculpas Para mais forte Peço desculpas Para mais forte Esta foi muito boa Misha faz furor nas notícias em todo o mundo Por ser o feliz possuidor De uma masculinidade que pesa 4,5 kg Eu ia dizer que vi a imagem Não, vi a notícia Como é que isto aconteceu? Como é que isto aconteceu? Não, é quando se fala de uma masculinidade fora do normal Em relação não ao peso Mas em relação ao tamanho Exatamente Aqui entramos no capítulo do peso É que aí não diz se é grande ou não é Apenas fala do peso Também diz Ah, já lá vamos Podia ser só o gordo, não é? Desculpem É normal, o peso é 4 kg Não tem uma pedra no rim Tem um poder de ver o que desceu Muito bom No calhau Estamos a falar já No domínio do calhau Bom, como é que isto aconteceu então? Isto aconteceu Deixa-me imaginar só Mais uma vez Essa imagem Essa imagem Pois O calcário e tudo Sim, sim, sim Calçada portuguesa Sim Isto pode espantar-vos Mas aconteceu por opção própria Ele já se submeteu 4 vezes A injeções de silicone Nesta parte do corpo E está feliz com isso Ah, bom Diz ele que começou tudo há 20 anos Nesta altura Usando uma bomba de pressão Meu Deus Meu Deus Meu Deus E depois disso Atirou-se ao silicone E agora aí está o resultado 4,5 kg Tudo porque Diz ele E passo a citar Não queria sentir-me preso Ao corpo em que nasci Tendo percebido Que o podia moldar Pois Está agido Eu não consigo perceber Em que medida carregar 4,5 kg Entre as pernas Pode constituir felicidade Já para não falar Nas questões práticas De utilização Suponho que seja requerido Um complexo sistema de gruas E roldanas E roldanas E há também A dificuldade em arranjar Calças e cuecas Não é? Já para não falar Na dificuldade Em arranjar companhia Diria eu Pode haver quem gosta Ele disse à imprensa Que sim Que ter realizado O bonito sonho De ter esta parte Do corpo humano Com 4,5 kg E 23 cm De comprimento Quanto? Isla? 23 Vocês ficaram em choque 23 cm Ele diz que Ter esta parte do corpo Com 4,5 kg E 23 cm De comprimento Levanta Peço desculpa Peluso De este verbo Ter esta parte do corpo Com esta dimensão em peso Leva a que haja limitações Sobre o que se pode fazer Na intimidade Diz ele Mas isso é bom Ele diz que isso é bom Diz Misha Diz que o torna mais criativo Isto é surreal É E também é surreal Pensar que há cirurgiões plásticos Que perante o indivíduo Que diz Eu queria que isto Pede as 4,5 kg Respondem Sim senhor Vamos lá embora Deite-se aí Que eu vou buscar O bidon de silicone Vou terminar com Uma grande frase Só lhe falta uma perninha Para ser um cabal Sim 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 Há uma grande frase de Misha Apesar de tudo Sou uma pessoa muito tímida Diz ele Eu creio que esta frase Está errada A partir do momento Em que se carrega Uma parte do corpo Com 4,5 kg Penso que isso torna válido O uso do plural Apesar de tudo Somos umas pessoas muito tímidas E neste caso Ele pode esconder-se Atrás daquilo Pois pode Pois pode Pois pode Ele diz que Uma das razões Para a qual Decidiu fazer este aumento De dimensão e volume Foi para ganhar confiança Diz que ganhou Confiança e dor na coluna 4,5 kg Há fotografias dele na net Com quadradinhos Em cima da parte Problemática Para não chocar ninguém Só que choca Eu nunca vi quadradinhos Estão grandes Que quadradinhos Têm aquele indivíduo É isso que as pessoas Pensam quando olham para ele Mas que quadradinhos Têm este Enfim Olha, cada um sabe de si E assim vai o mundo Quem somos nós Para agora estar a dizer Ai, não sei o que Mordeu Sim Então está aqui Uma ouvinte Que é a Marta Martins Que diz que amanhã Vai estar no meu arena E que parabéns ainda na noite Para ela É literal Porque faz anos amanhã Quero que lhe cantemos os parabéns Está bem Está bem Marta Olha É já amanhã Marta Martins Parece que é já amanhã Ah, não posso Não posso? Não posso Eu ia dizer-vos isto também Amanhã também não Não posso, não tinha percebido Que era já amanhã É um high share Pronto, fica sem efeito Não